Música Salve família linda e não tóxica, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hazeal Mobile Eu sou o Haze Espero que vocês curtam o nosso vídeo Espero que eu consiga fazer uma play bacana para vocês Baixar um pouquinho o volume Está muito alto Uma play bacana para vocês Que a gente se divirta um pouquinho Espero que eu consiga passar um pouquinho do que eu já O que é isso aqui moço? Um pouquinho do que eu aprendi até agora Porque o meu Dario está de barreira Entendi não Pronto, melhorou Que a gente consiga fazer uma partida ranqueada boa Sem estresse, sem troll, sem FK Então quem não é inscrito no canal Que está caindo agora de paraquedas Vou pedir para vocês Como uma forma de carinho Uma forma de reconhecimento Que se inscrevam no canal Deixem o like Se quiser deixar o dislike também A gente está aí para sempre tentar melhorar Eu estou aprendendo a jogar LoL Primeiro contato Eu jogava MOBA antes Para quem não me conhece Mas era Heroes Evolved Eu brincava um pouquinho no Arena of Valor Eu arranhava muito pouquinho No Mobile Legends Mas o meu foco tem que for Heroes Evolved Então nós vamos lá então Dá uma forcinha para a Shimbana aqui Só para iniciar o buffzinho dela Sempre que vocês estiverem no top ou no bot E tiver um Um jungle que vá para a mesma linha que vocês Vocês têm uma força para ele iniciar Porque se ele for um jungle meio esperto Ele vai gancar muito Tá ligado E ele farmando Ele ficando forte Ele geralmente Jungle carrega o time Primeira skill do Do Darius É essa aqui que eu mostrei para vocês Onde ele gira E dá um sangramentozinho Básico Ajudamos um pouquinho ela Esse itemzinho aqui serve para clarear o mapa Vamos dar uma avançada aqui Para nós não perder muito farm também Inicia focando Temos uma pedra contra nós aqui Pedra forte, mano Nossa, me emocionei, velho Vai morrer? Vai morrer? Ah não Pro hit Me empolguei Achei que dava Darius é muito forte, gente Não façam que nem eu Que já saí morrendo O Darius É um herói literalmente muito forte Então a primeira skill é aquela Segunda skill Dá um dano adicional E Eu podia ter voltado Pegou as goiabinhas e matado ele Dá um danozinho adicional Um sangramento Uma lentidão Acho que dá sangramento Não lembro Dano físico Reduzir a velocidade Não, da lentidão Terceira skill é esse gancho Onde ele puxa Sempre que vocês estiverem Top, mano Top é solo Vocês tentam pôr umas wards Pro jungle inimigo Não pegar vocês muito de surpresa Achei que ia dar tempo de flechar Não deu Darius é um herói muito forte No top Só que nós pegamos alguém Com muita defesa E aí que deu ruim Assim que eu habilitar a ult Darius falo um pouquinho dela Pra vocês Terceira skill Puxa Então pra mim O combo ideal Pra ele É puxar o inimigo Usar a segunda skill Pra dar lentidão Usar a terceira Isso aqui E aí dá aquele sangramento Básico no inimigo Vamos jogar um pouco mais recuado Porque a gente fez a cagada De se matar Então ele tá bem mais forte Que nós Ele já tá nível Bom, também tá nível 4 Olha, ele levou uma pedrada Vamos pegar uma goiabinha O time não tá ruim Por enquanto mais ratão Até agora fui eu Ah, a build essa Que eu mostrei pra vocês É quase a build original Eu mudei um item só Lentidãozinha Abrimos stacks Ele tem útil ou não Olha o que eu falei pra vocês Veio na fome a pedra Mano, se tivesse as goiabinhas Aqui dava até pra matar ele E ele caiu na cagada De pular em mim Embaixo da torre Velho A ult dele É aquele pulo Que ele dá E explode O cara que te vê embaixo Quando tu mata o inimigo Na ult A ult reinicia Na hora Mano No LoL de PC Ele é muito banido Por isso Ele é muito roubado Sobrou só a pazinha No chão Vamos lá agora Pegar item Essa skin velho oeste Que eu tô apaixonado Se eu não tivesse Caído no bench No início Lá Eu tava bem mais forte O dragão surgiu A Chivana Tá forte Não sei se eu já comentei Com vocês Porque velho Sabe como é que é Fala 20 vezes A mesma coisa Eu joguei com a Chivana Acho que só uma vez Ela tava bem roubada Quando eu peguei ela O bom Sempre de vocês Puxarem É quando tiver Minion Porque Deus Minion ajuda A bater no inimigo E sempre que der Uma oportunidadezinha O Arid Pra vocês não serem Pegos de surpresa Eu abro a primeira skill Depois a segunda Sempre dando prioridade Pra ult Eu uso o talento do fogo Que é uma TF Se tu morrer E o cara fugir Com pouca vida O fogo vai acabar Queimando ele Que é esse aqui Ó Tão forte já Gente Não é aquela coisa Que diga Olha Mas que rase roubado A gente vai lá Pegar umas goiabinhas Aquela pedrinha dele Ali dá lentidão Vem a Chivana Chivana fica na moitinha Vai dar bom Ah Chivana Espera Fia Olha a fome Da criatura Nossa Nossa Ah Ele veio em cima Porque eu fui ajudar Porque eu vim ajudar Porque eu vim ajudar ainda Ou não Sim Aff Por que que eu fui ajudar Velho Eu tava sem nada De diferente pra bater Olha que a Noriana Enlouquecida Tá bom Se eu tivesse ajudado Antes A gente teria matado Aí como eu fui depois Acabou tomando um double kill Pra ele Vamos lá Estamos adiantando A nossa lane Já temos uma killzinha Nossa build Já tá em construção Pra quem não sabe Ele é irmão do Draven Vamos ajudar ali No bote não Não dá pra pegar lá Velho A Chivana já tá grande Olha lá Nossa senhora O mid deles é bem esperto Velho A gente consegue meter aquele Aquele top Certo Perdi o last hit no mínimo Essa eu não tô jogando bem Nós levamos o nosso top Não comprometemos Tirar essas goiabinhas aqui Mais pra eles não pegar Liberou o ar alto Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu Mas tá bom ainda Mas tá bom ainda Levamos uma torre Deu um susto na outra Ó O ar alto vai levar a outra O ar alto vai levar a outra certo Se não os minions levam Eu tô 2 barra 3 Mas estamos dando dano Já estamos tancando O ar alto Gente O que vocês estão começando É um buffzinho Que aparece Na jungle E quando você mata Ele vai liberar Aquele bichão ali Que vai tancar a torre pra vocês Por isso que um jungle esperto Você sempre tem que tentar Auxiliar o jungle Ali levamos duas torres Já no top Farmando que nem os malucos Fiquei de conversa A fome agora foi maior Eu a descer com a fome do cão Chivana carregando Achei que ia conseguir puxar ela Vamos lá comprar item na base Ou não Nossa a fome foi maior Nossa Eu devia ter comprado meu item Numa boa Me juntaram Minha MS está oscilando bastante Achei que eu conseguia pegar Só a Jinx e sair Deu nem tempo Tem outros vídeos no canal Se vocês quiserem conhecer O próximo vídeo Provavelmente vai ser de Rakan Não tenho certeza ainda Mas estamos trabalhando nele já Esse vai morrer mano E volta gente Sempre defende as torres de vocês Kill não é tudo na partida É legal É divertido matar todo mundo Mas não é tudo Essa partida o time ajudou demais O drive enlouquecido Deu bom mano Vamos sair daqui agora É Sim Tchau 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 O chino está enlouquecido lá em cima Vinte e cinco a quinze, somos coadjuvantes nessa partida Aquele tanque, o Semalfit, fala o Malphite, não sei Eu sei que ele é muito forte, é muito legal jogar com ele, é um tanque de suporte Olha a nossa Oriana, mano Vem fular Era pra nós ter feito o barão já Não sei se com uma menos é uma boa Não dá pra fazer o barão agora não, mano Boa! Aquele combinho básico que eu falei pra vocês Não sei se vocês viram ali Agora eu vou lá buscar o meu item Esse item foi o item que eu fiz diferente Que vai me dar um pouquinho mais de speed e ataque A força trindade Acho que eu falei, a memória é uma reduçãozinha de cordal também Não tenho certeza Dano de ataque, velocidade de ataque Aceleração de habilidade, reduçãozinha de cordal Dá vida E cinco por cento de velocidade de movimento a mais Pro Darius é muito bom Vamos ajudar aqui Vou tentar fazer a volta Pegar eles de surpresa Se a Chivana pular, eu pulo O bom dele é ter os dashzinho Dificilmente a gente perde essa partida, gente Ah, tomei lentidão Pegamos mais uma killzinha Eu acho que agora é o GG Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô virando um mono Darius Tô gostando muito de jogar com ele Acredito que quando eu tiver mais noção de build Vai ficar um pouco melhor Mas por enquanto é um herói que eu tô adorando jogar Vamos ver se a gente sai desse prata logo Beijão do gordo pra vocês Quem não deixou o like ainda, deixa o like Se inscreve Compartilha com os amigos Peço com muito, muito humildade E bora lá então Fui! E assim cada um E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.